Por que você pergunta a ele, pô? Se você me contar um segredo, me contar uma parada, eu vou falar que, ó, todo mundo já tá sabendo. Eu vou dizer que tá acontecendo, não vou mentir. Agora eu não vou dizer o motivo, porque o cara me contou. Se eu for qualquer um, eu não estou. Aí você pergunta a ele lá, velho. O Goku é dele mesmo? Quem tá recebendo a piroca do negão é ele? Eita, cantora! Eu tô no totem aqui, até parei do totem, ensinei ela a ouvir. Fabio, qualquer coisa que você estiver fazendo, você para, velho, ensinei ela a ouvir. Ele me viu? Caguei na caça, velho. Morrei a cuenca. Tá punk, os caras estavam falando aí que tá punk. Porra, o governo falou que você não sabe, velho. Qual é? Que das armadilhas? Eu tenho que passar. A glória é sua. Ihhhhhh! Shhh Penso em Não corre em Quando você vê um malhadão sou eu. Eu fico com essa música na cabeça. Eu acho que ele largou o controle, foi alguma coisa. Eu matei 3 seguidos no soco aqui no que ele falou. Boa, tá nervosa hein? Você nunca foi assim nervosa? Estourei! Ela tá, não continue? Pronto, ainda bem, eu estourei. Eu estourei aqui, fui soltar uma bufa, fui ficar de bandinha. O que é que o closet da boima aqui é Fábio, né? Foi! Beleza Fábio! Eu não saí não, fiquei. Eu acho que não tá mais não, tá? Não, tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Como é que eu tô pra ceder? Tá tão bom que eu tô em primeiro. Ah, ela tá na casa. Falei, falei que ela ia quitar. Manda aí, manda aí que eu vou dar um gelo. 3 minutos. Está perto. Eu já estou quase, porra. Estou com 300. Eu peguei. Ganhar, eu atalho. Ganhar, eu atalho. 2 por 1. Sim! 3 minutos. Isso é como você cresce mais forte. É, ao invés de comprar esse aqui que tá todo mundo jogando, ele é do contra, velho. Não tem nenhum jogo. Não. Não. Jogo físico, eu nunca ia comprar o Dead by the Edge. Por que não tem? Dead by the Edge. Não, 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 não. O Uncharted dele não é físico. Ah, mas não é por isso não, porra. Que assassina entusiasta aqui. Só se joga 3 jogos. Não. Pois é, não é desculpa. Ele pedia, eu... Ele jogava, eu tava jogando Eutranto. Transmite aí. A gente transmitia. Pô, eu gostei, velho. Vou mijar. Um minuto. Um minuto. Time to prove yourself. 30 segundos. Fight on! Você está batendo o inimigo! Você está batendo. Esta vez. A vitória... É uma espécie de sangue. Caralho. Matei 23. Cadê? Cadê?